Olá pessoal, estamos aqui na Secretaria de Saúde e a produção das máscaras já segue a todo vapor. Já conseguimos confeccionar apenas no horário da manhã 400 máscaras. Essas máscaras, elas são produzidas pelos profissionais da saúde. Aqui nós temos enfermeiros, coordenadores, nós temos cozinheiros, nós temos profissionais da saúde que estão trabalhando nesse processo. E essas máscaras, elas serão destinadas à população. Nesse primeiro momento serão destinadas aos profissionais da saúde que estão em atividade, a todo o comércio local, a guarda municipal, a feira livre também, a saída de distribuída. E após esse trabalho nós confeccionaremos máscaras para toda a população. Não vamos parar, enquanto não tivermos em frente a toda a cidade.